Bom, hoje nós vamos continuar então com as videoaulas que nós já começamos sobre acordes. E como eu falei nas outras aulas, nós vamos continuar numa sequência, serão oito videoaulas, onde a primeira videoaula foi de acordes maiores, a segunda foi de acordes menores, essa daqui, a terceira, será de acordes com sétima, a quarta será de nona com sus2, a quinta será de sus4, a sexta de acordes na primeira inversão, a sétima de acordes na segunda inversão e a oitava de acordes de minuto. Bom, só lembrando, se você ainda não tem minha apostila, acesse www.essias.com.br pra você poder baixar sua apostila lá no meu site. E eu vou ensinar pra você então individualmente, cada mão, como a gente vai formar os acordes maiores e depois a gente vai incluir a sétima nesse acorde. E no final dessa aula eu vou passar pra você, então, uma canção, a gente vai tocar uma canção aqui que também contém acordes com sétima. Vamos ver como é que isso aqui fica no teclado? Bom, a gente já aprendeu então como é que faz pra formar o acorde maior, né, os acordes menores. O acorde com sétima é bem simples, então nós vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um acorde, por exemplo, eu vou fazer um Lá maior aqui, que seria isso daqui, tá? Então eu fiz o Lá maior, fiz o Lá maior, e agora eu vou adicionar a sétima. Qual que é a sétima do Lá maior? Vou fazer Tom, Tom, Semitom. Então Tom, 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 Semitom. Então quer dizer, eu vou contar 1, 2, 3, aí eu vou contar 4, 5, 6, 7, então a sétima tá aqui, tá? Então em teoria eu faria a sétima e aí eu puxaria esse dedinho aqui, colocaria o sol sustenido. É muito fácil, se o oitavo tá aqui e do oitavo pro sétimo tem meio tom, Semitom, então eu tocaria essa aqui e seria um Lá maior com sétima. Só que a sétima, quando você encontrar uma nota com um acorde, uma cifra com sétima, a sétima ela é menor, então você vai fazer a sétima, só que reduzido meio tom. Então vai vir pra cá. Então quando você fizer um Lá maior com sétima, é isso daqui, ó. Dá pra você sentir que tem uma tensão ali. Por quê? Porque esses acordes com sétima é um acorde de preparação. Quer dizer, vai te preparar, vai preparar o seu ouvido pra receber uma próxima nota, né? Então a gente tem o exemplo do Lá maior, a gente tem o exemplo do Ré também, ó. E a gente pode fazer a sétima aqui, ó. Tá vendo? Ela dá aquela tensão no acorde. Esse daqui é o exemplo da mão direita, então. A mão esquerda, como é que eu faço com sétima esses acordes na mão esquerda? Você pode bater a primeira, a terça, a quinta, a primeira, a terça e a sétima, né? No caso aqui do Dó, que seria o Si menor, o, perdão, o Si bemol. Então eu faço o Dó maior. E aí eu não bato aqui pra não ficar muito pesado. Porque às vezes você bate o acorde inteiro aqui, fica meio pesado na mão esquerda. Quando você tá tocando as duas mãos. Então eu deixo a terça. Então eu só toco a primeira, a quinta e a sétima. Então, ó, é um Dó maior com sétima, tá? Nas notas, por exemplo, o Ré, eu posso fazer da seguinte forma. Trazer o dedão aqui, ó, e martelar duas teclas com o mesmo dedão. Ré maior com sétima. Sol com sétima. Ló maior com sétima. Si com sétima. Tá? Fazendo esses acordes assim, ó. Aqui, a sétima sendo tocada junto com a fundamental com o dedão. Bom, agora que a gente já aprendeu os acordes menores e maiores. E agora estamos aprendendo com sétima. Vamos tocar então uma canção com acordes com sétima. A música que eu separei pra gente tocar é porque ele vive da harpa cristã. Essa música tem um Dó com sétima. Que é justamente uma preparação do Fá. E é até interessante porque essa música, ela consta como, tá no campo harmônico de Dó. E na verdade, se você for ver, ela não tá no campo harmônico de Dó. Ela tá no campo harmônico de Fá. Justamente porque esse Dó com sétima é uma preparação pro Fá. Então, talvez você não esteja entendendo bem do que eu tô falando. Mas futuramente você vai entender quando a gente tratar ou você assistir as minhas videoaulas sobre campo harmônico. Mas não se preocupe. Vamos continuar aqui pra você ver como é que é a música. A música seria assim então. Dó maior. Deus enviou. Vou fazer ela normal, né? Sem seu filho amado. Esse trechinho aqui, ó, dá pra você sentir, ó. Tô tocando sem sétima, normal, né? Dó, sol, dó, mi, sol. Dó maior. Depois eu vou fazer um Fá. Então, Deus enviou teu filho amado. Fiz um Fá. Agora olha ela com sétima como é que fica. Deus enviou teu filho amado. Sentiu que ela chamou a próxima nota aqui, né? Então, Deus enviou teu filho amado. Sentiu a diferença? E aí, aprendeu a tocar acordes com sétima? Não? Fala pra mim aí, me conta qual que é a sua dificuldade. Escreve aqui um comentário pra mim, pra que eu possa responder pra você, até fazer um vídeo aqui tentando te explicar. E é isso aí. Essa é a aula de hoje. Se você gostou da aula, dá aquele joinha bacana aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com seus colegas nas suas redes sociais, enfim. E na próxima aula eu vou falar sobre os acordes, então, com nona e sus dois. Então, fica ligado, se inscreve aqui no meu canal, pra que você fique por dentro de todas as próximas vídeo-aulas. Ah, e eu tô deixando pra você também essa vídeo-aula, que é uma vídeo-aula sobre campo harmônico, que já vai entrar nesse assunto que eu falei nessa vídeo-aula. Ok? Então, até a próxima aula e shalom, shalom. Falou!